Aê! Bora, Oscar! Aê! Bata aí pra mim teatro! Aí! Vambora, vambora! Bora, bora! Bora, tá gravando aí, seus cagalhão! Vamo lá, vamo lá! Subindo! Caralho! Timorão! Bora, Freire! Tu tá gordo aí, Freire! Tu tá ao mesmo aí, Dalmoço! Opa! Vá! 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 Cadê a ser rapel? Opa, abaixa tudo! Aê, Cedric! Aê! Vá! Vá! Bora! Vá! Bora, seus cagalhão! Vá! 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 Vá lá, Venga! Se o Oscar subiu, tem que subir Se o cacalhão do Oscar subiu, tu sobe também Se o porcalhão do Oscar subiu, tem que subir Mas tá ruim essa calçada aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Júlia Vamos lá, Pacheco Olha lá o Oscar lá, o Oscar lá, ó Morreu, Oscar, morreu Vamos embora, Pacheco Vamos embora, Pacheco Cadê a ambulância? Cadê a CTE? Deixa eu ver o mal, Pacheco aqui Em 29 anos não mudou nada Não, o terreno, né? É, 25 anos depois De 24 para 48